O palco é onde eu me sinto em casa, mas aqui no campo, quem domina o território é a CFMoto. O novo Force 1000 tem melhor capacidade de carga, design moderno e muito desempenho. Combina a força de uma picape com a agilidade de um cavalo de caça. Agora toda a linha CFMoto é produzida no Brasil. Ela é a primeira empresa de veículos 4x4 off-road produzidos na Zona Franca de Manaus. CFMoto, muito além da experiência. CFMoto, muito além da experiência. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL